Olá, pessoal! Seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Esse é o Mundial Telenotícias, com uma análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Espero que tenham tido todos, na medida do possível, um bom fim de semana. No programa de hoje, nós vamos mostrar quem anda disseminando fake news pelo Brasil adoidado. Você vai ver também que a economia brasileira está descendo ladeira abaixo e levantando preocupações sérias. Morte de líder iraniano chama a atenção para uma questão que muitos insistem em não observar. Esses são os destaques de nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. Você lembra, na semana passada, quando as empresas de pesquisa de opinião mostraram que a popularidade do governo do PT estava despencando e que apenas no Rio Grande do Sul o nome do presidente Lula encontrava alguma simpatia? Lembra? Pois é, de acordo com as pesquisas, o povo gaúcho, vulnerável, não tinha muita opção e acabou revelando uma certa preferência pelo nome dele por causa da liberação de recursos, ou pelo menos simpatia pelo que era anunciado como liberação. A partir daí, o governo começou uma estratégia política visando o aumento dessa popularidade a todo custo. Percebeu que, para mudar a imagem ruim do governo, o estado do Rio Grande do Sul, com sua tragédia natural, sem precedência, era perfeito. Então, a ordem, ao que parece, foi para dar a maior atenção possível ao estado de calamidade e sofrimento do povo gaúcho, porque, quem sabe, sairia dali uma reversão dessa negatividade toda, da rejeição ao nome do presidente e sua maneira de governar o país. E o que se começou a ver foi um festival de anúncio disso e daquilo para todo lado todos os dias. Suspensão de parte da dívida por três anos, linha de crédito para compra de produtos eletrodomésticos e injeção de recursos na ordem de mais de 50 bilhões de reais, sem contar com uma pequena parcela de dinheiro liberada pelo banco dos BRICS. Ficou todo mundo na expectativa. Oh! O governo, enfim, está se movimentando. E da parte dos oportunistas? Quem sabe sai dali uma bela chance de ganharmos o Estado. Anunciaram como uma espécie de interventor branco, ou seja, disfarçado. Paulo Pimenta, um dos nomes mais polêmicos e questionados dentro do próprio governo e do PT. Mas ele foi escolhido, mesmo a Constituição proibindo essa interferência. Mas Paulo Pimenta está assumindo com a desculpa de reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com liberação de verbas do governo federal como ele bem entender, como ele bem quiser. Isso mesmo, depois de anunciar aos quatro cantos que deseja ser o próximo governador do Estado. Essa proeza por si só já seria mais que suficiente para não envolver o político com o Estado. E por quê? Porque ele pode, ao invés de priorizar as necessidades do povo gaúcho, priorizar as suas próprias necessidades. Entendeu? É um risco muito alto para se correr. O PT tem pouco mais de 20 prefeituras no Estado com 497 municípios. É um grande polo produtor de grãos do Brasil inteiro. Comandar um Estado que coloca na mesa do brasileiro cerca de 70% de toda a produção de arroz do país é muito importante. E a catástrofe climática foi uma oportunidade que não se pode deixar passar. De jeito nenhum. Só que hoje em dia as pessoas se comunicam bem mais do que, por exemplo, na década passada. A cada dia, esse sistema de comunicação fica melhor e mais rápido. O governo sabe disso e tem essa comunicação como uma pedra no sapato, já que é a única coisa que impede os planos de doutrinação e governança eterna como era esperado. Não rola mais. Todo mundo sabe do passado do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta. Graças às redes sociais, todo mundo sabe das ligações dele com um passado recente que envolve preocupação e atos polêmicos e duvidosos. Nessa segunda-feira, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, assim como um monte de parlamentares ligados à liberdade de expressão, fizeram questão de lembrar o momento em que Paulo Pimenta viajou à Venezuela por volta de 2017 para levar um recado do hoje presidente Lula em homenagem aos mais conhecidos ditadores da América Latina. O vídeo mostra Paulo Pimenta elogiando Hugo Chaves, Nicolás Maduro e todos os principais mandatários esquerdistas da América do Sul em cerimônia de confirmação do presidente da Venezuela. Reveja o vídeo. Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês, de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Semana passada, senhor presidente, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados um projeto do ministro de Relações Exteriores, golpista, senador José Serra, que quer abrir a exploração do petróleo brasileiro para as multinacionais e retirar a Petrobras da exploração do nosso petróleo, presidente. É isto que eles querem e o povo venezuelano pode ter certeza que os esquálidos querem nos derrotar nos pelucones, senhor presidente, para roubar nossa riqueza. Os esquálidos são os mesmos. Os esquálidos e pelucones são os mesmos, senhor presidente. Esse é o pensamento do homem que vai salvar o Rio Grande do Sul? Perguntou o ex-presidente Bolsonaro em suas redes sociais nesta segunda-feira. Aí surgiu uma outra denúncia que desmascara as intenções de um governo que está querendo ganhar popularidade política e fazer o futuro governador. O site de notícias Metrópolis estampou na edição de hoje que o governo Lula insiste em dizer que as fake news de agentes do mal prejudicaram enormemente o esforço oficial para ajudar as vítimas da catástrofe pluviométrica no Rio Grande do Sul. Mas, no entanto, é o próprio governo quem solta a maior e mais popozuda fake news até agora. Popozuda foi o nome encontrado pelo site de notícias. De acordo com o Metrópolis, uma simples checagem do que foi anunciado anteriormente foi o suficiente para pegar a mentira. De acordo com o site, na divulgação dos incontáveis bilhões de reais destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul, o governo do presidente Lula incluiu dinheiro que não é do governo, ou seja, inflou a quantia para se dar bem, ganhar glórias como o salvador da pátria, mas que, na verdade, eram linhas de crédito de bancos públicos e privados, como se fossem investimento e recursos próprios do governo. Que vergonha! O site disse ainda que a picaretagem não parou por aí. Nas dezenas de bilhões anunciadas para ações de enfrentamento às inundações no Estado, havia também dinheiro contabilizado duas vezes. Ao menos sete bilhões de reais. Está lá. No site que antes apoiava o governo, lá atrás, no início do mandato. Segundo o Metrópolis, depois do flagrante feito por esse veículo de imprensa, a Casa Civil do ministro Rui Costa não reconheceu que os bilhões estavam inflados. Mas o Ministério da Fazenda correu, foi super rápido, foi lá e apagou do seu site, o site do Ministério, a notícia que seria falsa, de acordo com o que apurou o Metrópolis, de que 50 bilhões e 900 milhões de reais seriam recursos cedidos pelo governo federal para salvar o povo gaúcho. O que esperar de um governo que está falido, que não tem dinheiro para nada, e que quando ver qualquer oportunidade de arrecadar mais para cobrir sua gastança desenfreada, mete a mão? Como é que iria ter mais de 50 bilhões de reais para jogar no estado do Rio Grande do Sul? Obviamente que estava na cara que alguma coisa fora do convencional estaria para acontecer. É impressionante. Esse pessoal acha mesmo que o povo é burro, que ninguém vai checar nada, e que quando checa, não vai publicar e fazer com que a notícia chegue aonde deve chegar em velocidade da luz, a cada passo que essa gente dá, o que vemos em se confirmando o que está sendo publicado hoje, é um descalabro, uma falta de tato e respeito para com o povo brasileiro. Só lembrando que é a mesma turma de sempre, uma turma que ficou no governo por 14 anos e não conseguiu deixar o país como eles prometeram que deixariam. A mesma turma que dizia naquela época o que diz hoje e que na sua grande maioria foi apontada e condenada pela justiça brasileira como operadora de manobras escusas envolvendo desvios e corrupção com o dinheiro público. E é sempre com a mesma conversinha de que vai fazer isso e aquilo pensando nos pobres e menos favorecidos socialmente. É sempre a mesma coisa, mas ainda há gente que acredita nessa conversa fiada, mesmo vendo as coisas acontecerem ao contrário, ainda dá crédito. É impressionante. No Rio Grande do Sul, quem está fazendo a diferença é o próprio povo gaúcho. Isso foi atestado e dito pelo governador do Estado, Eduardo Leite. A declaração de Leite foi dada ao ser perguntado por um repórter se o presidente Lula deveria ter sido mais cuidadoso ao nomear Paulo Pimenta para a Secretaria Extraordinária para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite respondeu, aspas, A reconstrução é liderada e coordenada pelos próprios gaúchos que tem um governo constituído. Se a pasta se propõe a ser apoio à reconstrução, é muito bem-vinda. Fecha aspas. Durante a entrevista, Eduardo Leite também falou das críticas que o partido dele, o PSDB, tem feito sobre a politização da tragédia no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, o papel do governador não é fazer análises políticas e completou, aspas, Tenho muitas diferenças ideológicas e programáticas com o ministro Paulo Pimenta e com o presidente Lula, mas não vou deixar que isso supere a necessidade de agirmos em coordenação para atender uma população que está sofrendo muito. A politização não é bem-vinda. Fecha aspas. E ele está certo. A politização não é bem-vinda e que o momento é de salvar o povo necessitado. Mas vai falar isso para o governo? Para ver se cola? Vai? Os caras que estão aí não querem perder essa oportunidade e vão fazer de tudo para ter algum bônus político. Só que vai ser mais um tiro no pé. Coisa que o governo sabe fazer com maestria. Dar tiro no pé. E agora aquele momento que todos devem prestar muita atenção. Principalmente quem sofre de algum problema de ereção. Seja por estresse ou qualquer outra razão. Se liga aí nessa solução natural que vale muito a pena. Se liga aí. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer e aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? É. Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Paulo, tudo bem, querido? Tudo jóia. Bom te ver de novo aqui. Eu também, muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Fala dessa solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens, tornaram conhecimento aí, tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no candê. Deixa eu ficar quietinho aqui. Às vezes ele nem procura a mulher. A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer. Não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção. E ele sabe quando está firme e quando não está. E ó, a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal. Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, está aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo o que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Ó, você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar uma ou duas cápsulas a cada três dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está afim de namorar de manhã? Beleza, bora lá! Você está afim de namorar à noite? Beleza também! É você novo de novo. E repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800-323-0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então, a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque, além de cuidar... Exatamente, Paulo. Bem lembrado, bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata. Ele tem feno grego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial. É, gente, equilibra aí, né? A pressão melhora e muito a circulação equilibra a questão do açúcar no sangue. Ó, você que é diabético que acha, ah, é por causa do remédio da diabetes. É ele que tá me deixando, né? Sem a ereção. Ó. Quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então, nós temos aqui o feno grego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Max Vídeo Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Max Vídeo Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Ah, que legal. Qual é o telefone? Ó, 0800-323-0090. Vou repetir, 0800-323-0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que tá assistindo o Mundial Telenoticias, aproveite a oportunidade, fala, ó, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto pras mil primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí pra você, curtir, inclusive, com a sua família. Então, fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda. E a ajuda tá batendo a sua porta agora com o Power 40 da Max Viril Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800-323-0090. Eu vou repetir, 0800-323-0090. Então, é o controle absoluto, né? Exatamente, você no controle sempre. Que bom. Então, vamos ficar ligados, né? O Power 40. E a promoção é muito boa, agora é só a turma ligar a atitude. Que vai dar tudo certo. 0800-323-0090. É isso aí. Ok, já estamos de volta com o nosso programa de análises. A economia brasileira, ao contrário do que o governo pregava, não está nada boa. Mas isso já era esperado por quem conhece o mercado e seus novos administradores federais. Isso já tinha sido avisado, ó, desde o início. Os dias de hoje não são mais como aquele tempo do boom das commodities onde nenhum governo sul-americano teve relevância administrativa. E sim, as commodities foram importantes, como minério de ferro, açúcar, soja e muitas outras. Elas, essas commodities, é que impulsionaram a economia dos países e foi justamente nos dois primeiros governos do PT. Aconteceu mesmo com todos os países latino-americanos, como Venezuela, que estourou com a venda de petróleo, o Chile, a Colômbia e até mesmo o Brasil. Agora não. Não tem mais isso. Não tem mais essa mamata. Agora é necessária mesmo muita competência de verdade para mostrar que sabe, que entende do que está fazendo, que entende de economia. Quem não consegue vai afundar o barco. Pois, na manhã desta segunda-feira, o boletim Focus do Banco Central, ligado ao COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, revelou dados preocupantes. Por exemplo, voltaram a revisar para cima as projeções de juros e inflação ainda para este ano. De acordo com o relatório, a Selic vai voltar a subir para desespero do presidente Lula a patamares de 10% ante 9,75% da semana passada. A alta é em resposta ao tom conservador adotado sob pressão do governo pelo COPOM, que reduziu os juros em 0,25 ponto percentual. E o que significa isso? Que o presidente do Banco Central, Campos Neto, estava certo o tempo todo. Se você corta a taxa de juros agora, como quer o governo, a inflação vai sair do controle. Sim, para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a expectativa do mercado é de um salto de 3,74% para 3,80% em 2024. E para o ano que vem, a estimativa é ainda maior do que estava previsto. E o PIB, o produto interno bruto, que diminuiu. A projeção era de 2,09%, e caiu para 2,05%. Para você, caso não entenda de economia, pode dizer que são dados insignificantes, mas não são, não. Quando se trata de macroeconomia, é muita coisa. Representa muito qualquer percentual de diferença. Ainda mais quando se mostra uma tendência decrescente, linear. aí preocupa. É o governo batendo cabeça. E tem mais um agravante. O governo Lula tem um déficit nominal quase igual ao registrado na situação mais crítica da pandemia de Covid-19. O impacto econômico provocado pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve piorar ainda mais a trajetória dos gastos públicos. os programas sociais e a suspensão do pagamento da dívida do Estado vão aumentar a dívida bruta do governo que em março foi de 75,7% do PIB. Isso tudo sem contar que não tivemos pandemia no país inteiro. Agora é que a porca vai torcer o rabo. E agora vamos falar um pouco do internacional. A Justiça do Reino Unido autorizou o jornalista australiano Julian Assange fundador do site Wikileaks a recorrer à condenação de extradição para os Estados Unidos. A decisão desta segunda-feira foi tomada depois de os juízes britânicos concluírem que as alegações dos Estados Unidos não eram suficientes. Caso você não se lembre Julian Assange publicou uma cena em que helicópteros de tropas americanas destroçavam pedestres reunidos no Afeganistão. Essa cena e mais outras cerca de 700 mil informações sigilosas foram publicadas pelo site de Assange mostrando uma crueldade e atrocidade da guerra em questão. Os americanos consideraram uma traição de Assange e invasão de documentos sigilosos e o condenaram a cumprir pena nos Estados Unidos. Desde então, Assange estava exilado na Embaixada do Equador em Londres de 2012 a 2019. Ao deixar a Embaixada, ele foi imediatamente preso pela Justiça do Reino Unido, onde aguarda até hoje a extradição para os Estados Unidos. O caso por si só já é polêmico demais e denota a crueldade que existe em todas as guerras. O colateral, o jogo sujo de quem ataca e de quem revida ou se defende. Mas isso é um problema externo que não tem absolutamente nada a ver com o governo brasileiro, correto? Então me explica por que o presidente Lula quer dar palpite em uma questão em que não foi chamado. Pois não é de ver que ele teve de comentar sem ser provocado a situação do australiano preso em Londres e efusivamente requisitado pelo governo americano? Lula saiu em defesa de Assange contrariando mais uma vez os interesses dos Estados Unidos e de graça. Lula publicou na conta dele no Ex que Julian Assange deveria era ganhar o prêmio Pulitzer de jornalismo ao publicar as informações que os americanos não queriam. Ele disse aspas Julian Assange o jornalista que deveria ter ganhado o prêmio Pulitzer ao revelar segredos dos poderosos. Ao invés disso está preso há cinco anos na Inglaterra condenado ao silêncio de toda a imprensa que deveria estar defendendo a sua liberdade como parte da luta pela liberdade de expressão. Espero que a perseguição contra Assange termine e ele volte a ter liberdade que merece o mais rápido possível. Fecha aspas. Uou! Ele tinha mesmo que fazer isso e falar de liberdade de imprensa liberdade de expressão e por que não falar dos jornalistas brasileiros que foram exilados por justamente falta de liberdade de expressão? É cada coisa que a gente vê que chega a arrepiar. E agora a gente vai falar de outro assunto bem legal. É anunciante novo produto para dores é o Ora Pronobis. Se você sofre de dores pelo corpo inteiro e não tem muita explicação o Ora Pronobis acaba com elas. E quem vai falar sobre esse produto novo é o Paulinho Salgado. Olá Paulinho como é que você está meu amigo? Me fale mais sobre esse produto Ora Pronobis e de que companhia que é? Olha alô você chegando agora nós temos que prazer estar falando aqui contigo e com seus ouvintes. Na verdade nós estamos falando do Ora Pronobis da Lírios. Lírios é uma empresa muito idônea que já está há muito tempo no mercado com tudo isso que você precisa de suplementação alimentar. E o Ora Pronobis é realmente um produto diferenciado. Ele é considerado olha isso Paulo e você meu amigo ouvinte aí de casa a santa planta. O que é isso Paulinho? Eu vou te explicar tudo direitinho. Só pra fazer uma breve introdução na época do império quando nós tínhamos lá escravidão quando as pessoas eram mais simples tinham menos acesso à alimentação eles tinham que complementar com a Ora Pronobis é uma planta que existe muito em Minas Gerais e aí eles complementaram pra poder pegar todos os ingredientes e os nutrientes dessa planta e trazer pra si pra poderem sobreviver pra vocês terem uma ideia. E agora claro trazendo pra hoje o Ora Pronobis você encontra em cápsulas através da líria e os suplementos você tem esse o Ora Pronobis que você está vendo aí é maravilhoso. Olha só pra você ter noção ele tem muito mais calço do que o leite olha isso que maravilha então pras pessoas que sofrem com osteoporose precisam tratar Ah Paulo é sensacional E tem alguma alguma contraindicação pra idade ou qualquer uma pessoa pode tomar quem tem diabetes isso ajuda no tratamento da diabetes também Paulinho? É excelente porque ele tem o que? Uma substância chamada pectina o que é pectina? É uma substância que vai fazer com que o seu colesterol e o seu triglicérides eles fiquem mais baixos então por exemplo a pessoa que é diabética ele vai ajudar ele forma como se fosse um bolo no estômago no bom sentido ele vai retendo a gordura e o açúcar então pras pessoas que sofrem com diabetes o orapronobis é extremamente indicado isso é muito importante Então ele é inteiramente natural não é isso? 100% natural não tem contraindicação evidentemente que as mulheres grávidas e alguém que tem alergia ao componente evidentemente não pode tomar mas isso é muito difícil então a gente costuma dizer que praticamente ele não tem contraindicação e só pra você ter noção você ouvinte querido olha que interessante ele tem muito mais proteína do que a carne quando você toma duas cápsulas de orapronobis todos os dias você está dando 10 vezes mais proteína do que comer um bife por exemplo do que comer uma carne de boi e a proteína é muito importante porque ela vai fazer o que? ela vai agir na estrutura do músculo então quando você vier envelhecer ou já está na melhor idade tem que tratar dessa musculatura para ela não ficar fraca então é exatamente aí que entra o orapronobis e é muito importante porque além dele proteger a musculatura ele vai fazer com que o cálcio que ele tem também seja mais efetivo dentro dos ossos evitando a osteoporose principalmente para as mulheres olha isso que interessante e também gente você vai tratar a sua osteoporose ah Paulo eu já estou no processo de osteoporose o que eu faço? você tem que tomar orapronobis todos os dias outra coisa que é muito importante Paulo a orapronobis ela tem 10 vezes mais vitamina C do que a laranja olha isso meu amigo uau que legal hein exatamente eu te perguntei e você não me respondeu qualquer pessoa pode tomar em qualquer idade ou não? sim na verdade ele não tem contra indicação a contra indicação foi o que eu falei só para mulheres grávidas que aí tem que perguntar para o seu médico ou para quem tenha alergia ao orapronobis que é muito muito difícil até porque até como anti alérgico ele funciona agora o que é interessante quando você toma duas cápsulas de orapronobis ele tem tanta vitamina C que ele vai aumentar a sua imunidade evitando por exemplo gripes resfriados doenças respiratórias de repente você é uma pessoa que desenvolve muito as rinites as sinusites nessa região frontal começa a tomar orapronobis você vai ver que maravilha outra coisa gente presta bem atenção se você está com fraqueza ou anemia está aqui o produto que faz toda a diferença é orapronobis através do 0800 787 3030 a ligação é grátis para todo o Brasil você pede recebe no conforto do celular anota o telefone e já vai ligando ligação grátis gente para todo o Brasil ah eu queria tirar uma dúvida como é que faz aqui na minha casa como é que chega quanto eu posso pagar de que forma eu posso pagar você tem uma forma que vai caber direitinho no seu bolso isso é muito importante mas através desse telefone ligação grátis 0800 787 3030 você consegue comprar o seu orapronobis em parcelas a gente parcela para você vai dar para você pagar fica tranquilo e fica tranquilo o importante é você ligar 0800 787 3030 nesse momento que está de frio chegando aí passando o outono começando o inverno é importante tomar suas duas cápsulas de orapronobis porque aumenta a vitamina C do organismo e a imunidade vai lá para cima aí você combate vírus você combate por exemplo as gripes os resfriados essas doenças oportunistas que estão aí no ar e que às vezes entram pelo nariz então você tomando orapronobis você aumenta sua imunidade e cria um soldadinho de defesa contra essas doenças entendeu Paulo não é interessante muitíssimo interessante agora eu queria saber o seguinte ele serve para dor também né quem tem dor nas articulações joelho ombro lombar minha mãe tem tem dores no ombro a todo momento de vez em quando a gente faz jiu-jitsu sente uma dor na lombar e tudo mais ele ajuda ele é um potente ele é muito por isso que ele é considerado a santa planta orapronobis orai por nós era considerada a santa planta por quê? porque ela tem todos esses benefícios é uma das plantas mais ricas do mundo então a gente encapsulou isso você toma duas cápsulas ao dia e vai combater artrite artrose reumatismo essas dores crônicas às vezes você tem uma dor no joelho como é o caso da sua mãe que tem uma dorzinha crônica todo mundo desenvolve uma dor crônica na vida pelo excesso de movimentos ou então por fazer um exercício físico etc então você toma orapronobis ele é um potentíssimo anti-inflamatório natural e o que é interessante gente ele não vai prejudicar o seu estômago diferente dos anti-inflamatórios que existem por aí então realmente a gente fala aí você fala mas é tudo isso mesmo é tudo isso e muito mais por isso que ela é considerada aqui no Brasil a santa planta e só fomos descobrir os benefícios dela agora ela já é já tem mais de 100 anos que essa planta existe porque os americanos vieram pesquisar aqui e usam lá fora e aí eles falaram vocês tem uma planta aí maravilhosa vocês não estão utilizando e aí foi se desenvolver as cápsulas porque na cápsula o orapronobis fica muito mais poderoso para a ação isso é muito importante então você que está nos assistindo agora já pode ligar no 0800 787 3030 já peça o seu kit com orapronobis são cápsulas cada pote vem com 120 cápsulas você toma duas ao dia já repôs o que você precisa de todos esses minerais de todas essas propriedades do orapronobis e aí você vai ganhar muito, muito, muito em saúde tá certo Paulinho Salgado muito obrigado e eu vou testar eu que agradeço o produto também um grande abraço tome Paulinho e indico para sua mãe também tá bom fala para ela comprar para ela tomar e você telespectador ou ouvinte 0800 787 3030 pode ligar tem uma promoção especial com preço de lançamento e várias formas de pagamento é só ligar tá certo Paulinho obrigado hein até a próxima eu que agradeço fiquem com Deus até legal esse novo produto hein a gente sente dores no corpo inteiro é no joelho é no ombro é na lombar é por todo lado é dor para todo o corpo legal eu vou provar vamos ver como é que funciona mas deve ser bem legal mesmo e ainda no campo do internacional o governo brasileiro e o presidente Lula lamentaram a morte do líder iraniano Ibrahim Reizi neste domingo em uma queda de helicóptero quando voltava de uma reunião no Azerbaijão o Itamaraty disse em nota que vê a situação consternação que vê a situação com consternação e desejou ao governo iraniano os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelos irreparáveis danos pelas perdas Lula também mandou mensagem dizendo que viu com pesar a morte do presidente iraniano e do seu chanceler Hussein Namin Abdullahiyan Ebrahim Reizi de 63 anos se tornou presidente do Irã em 2021 ele foi líder do judiciário do país e enfrentava muitas acusações de desrespeito de abuso aos direitos humanos quando era juiz Reizi era conhecido como o açougueiro de Terã por causa de sua frieza ao executar os seus oponentes ele teria participado de uma execução em massa de dissidentes do regime iraniano em 1988 cerca de 3 mil pessoas foram executadas sem qualquer processo judicial nas redes sociais e em outros países parte dos iranianos comemorou a morte de Ibrahim em frente à embaixada do Irã na Inglaterra por exemplo em Londres e na Dinamarca em Copenhague eles celebraram com música veja como foi Música 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 Ebraim Reizi Ele disse que destruiria o país com todas as suas forças E essa era a meta que ele tinha ultimamente Dançou Pois não acreditou nas promessas de que Deus está com Israel ontem, hoje e amanhã Ebraim Reizi se juntou ao deputado turco Hassan Bitmes De 54 anos, que sofreu um infarto fulminante Logo após amaldiçoar Israel pelas bombas lançadas Na faixa de Gaza contra os extremistas do Hamas Você lembra disso? Ele acabou de fazer o discurso e teve um infarto fulminante Pode ser pura coincidência? Pode Mas também pode não ser Tem coisa muito estranha acontecendo E não é porque estamos em tempos modernos que devemos não acreditar Tudo isso é muito sério E ficamos hoje por aqui com esse programa Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder, por favor Pois nos ajuda muito Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã Um forte abraço E até lá 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 E até lá